Uma chapa que tenha harmonia, isso que é fundamental. Eu sempre defendi que nós tivéssemos uma mulher na nossa chapa. Acho que isso é importante, inclusive, pela realidade que aconteceu com a outra chapa, de não ter nenhuma mulher. Então, acho importante termos uma mulher na nossa chapa. Espero que seja anunciada hoje, uma pessoa representativa. E minha pré-candidatura ao Senado está aí colocada e vou disputar para representar toda a Bahia. Algum tipo de mágoa, rusga com o candidato Irmão Lázaro ou vocês zeraram tudo ajudado? Olha, em relação ao Irmão Lázaro, eu tenho uma relação pessoal com ele muito boa. Nós fizemos uma viagem agora para a Ionápolis e foi uma das viagens mais divertidas que eu tive na minha vida. É um companheiro leve, alegre. Lógico que somos candidaturas de formas diferentes. Ele tem um modelo de candidatura, meu modelo de candidatura é outro. Mas vamos fazer unidos e vamos integrar e trabalhar buscando o melhor para a mudança da Bahia e do Brasil. Deputado, o senhor é da candidatura prioritária do grupo. Em algumas pesquisas agora o senhor aparece até em terceiro, ou seja, não sendo eleito. Fica algum tipo de raiva? Olha, eu tenho, primeiro o seguinte, não, não, eu continuo como candidato preferencial do meu partido, de muitos do grupo, eu acredito que sim. Eu acho que eu sou o primeiro voto da nossa chapa. Quem vai decidir quem vai ser eleito é a população da Bahia. E eu acredito muito na vontade da força da democracia. Eu vou apresentar a minha proposta, vou me apresentar à sociedade como alguém que tem conhecimento da realidade da Bahia, que conhece os problemas do Estado, que tem experiência legislativa, que tem uma vida limpa, não só ser ficha limpa, mas uma vida limpa e que tem condição de ser um senador para representar todo o Estado, conheço todos os municípios da Bahia, tem capacidade de trazer recursos para o Estado e para os municípios. Ou seja, um senador que vai chegar ao Senado qualificado com a minha experiência. É isso que eu ofereço à Bahia. A minha experiência, a minha vida, o meu trabalho, a minha responsabilidade, a minha assiduidade como parlamentar. É isso que eu apresentarei. Agora, vamos esperar o processo eleitoral. Eu tenho muita confiança que vou ser eleito.